A cada 6 segundos, uma criança morre no mundo por causa da fome. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas ajuda cerca de 90 milhões de pessoas com carências nutricionais em mais de 80 países pobres. O seu objetivo é erradicar a fome e a pobreza extrema no mundo. A Earthwater doa 100% do lucro líquido ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Facilmente poderá também ajudar. Beba água, Earthwater. You'll never drink alone.